Minha vida sempre nos sorrisos, eu sigo o pé no camo e sempre em vi Deixa que minha realidade é eu que vi, várias em volta eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranha Um banquete de reino bus, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solto com tequila A sua bunda a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandita Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né 02, por isso eu sorri das mulher Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né 02, por isso eu sorri Vou levando a vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vi Deixa que minha realidade é eu que vi, várias em volta eu nunca me sinto sozinho Tô no melhor momento, então deixa que nós banca E voada no alto mar, eu sono vindo a lanche Se assiste, é insaciável, tragem de laranja Que nós despeja na sua boca e te deixa na onda Traz a erva da calife, um estra rasta la vista Faz toque ouve no funk, parecendo homem a calife Acostumado com as gringos, pela raja me admira Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né 02, por isso eu sorri das mulher Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né 02, por isso eu sorri 01 né 02, por isso eu sorri